Fala pessoal, aqui é o Eliel e nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho mais sobre a minha frase que eu sempre falo lá no Instagram Quem paga o preço da disciplina recebe o salário da tranquilidade É uma frase meio coach, é uma variação do que eu já ouvia por aí Mas é o seguinte, no início, quando o seu cachorro chega, até por isso que nasceu o nome Rotina Blindada É o momento mais delicado, porque nós temos que entender que o cachorro, ele não vai chegar a uma tela em branco pra você Ele passou os seus 60, 90 dias no canil, se for um canil responsável No mínimo, ali uns 45, 50 dias Se chegou com menos disso ainda, vai ser bem pior pra parte de adestrar Porque é como tirar um bebê da mãe muito cedo, mas não é o assunto desse vídeo Mas beleza, nesse momento que o filhote chega, nós temos um filhote que ele não entende as regras Ele tem uma energia absurda em vários momentos do dia, mas que não duram por muito tempo E tem um filhote que interage no mundo sendo um cachorro Ou seja, um filhote que tende a montar, que tende a latir, que tende a conhecer o mundo pela boca Eu lembro quando a minha filha era bebê, que tudo que tu desse pra ela, ela botava na boca A gente tinha até um mordedor de bebê, que ela podia ficar mordendo pra matar aquela vontade Só que ela tinha as mãozinhas, tinha os pezinhos dela ali pra estar interagindo O cachorro não, ele só tem a boca Então repara que a maneira como um cão descobre o mundo nesses primeiros meses de vida É a maneira como nós não queremos que ele descubra o mundo E aí, nesse momento também, o cão vai começar o seu aprendizado em relação ao que é bom e o que é ruim Então, rapidamente, como o cão não fala, ele entende padrões Por exemplo, se ele chorar, ele ganha colo De noite, se ele latir, latir, ele vai pra cama Se ele latir muito, alguém abre a porta E assim se torna uma bola de neve de problemas Então, nesse primeiro momento, a disciplina que você vai ter de manter uma rotina Para, primeiro, limitar o aprendizado errado do cão Depois, ensinar as coisas que você quer Passar pelo período de aprendizado Passar por essa fase chatinha de filhote É o momento onde você vai ter que ter mais disciplina E aqui, você vai pagar o preço da disciplina Porque se você fizer da maneira correta Nos mesmos horários tem passeio Nos mesmos horários tem jogo de bolinha Nos mesmos horários, ou pelo menos na sequência certa Tem o comando limitador Na hora de dormir, é sempre no mesmo lugar Na hora de se alimentar, é sempre no mesmo horário A hora da higiene vai se tornar um padrão também Se você vencer isso ali com o seito Vamos supor, a Miss chegou com 90 dias Com sete meses, eu olhei pra ela e pensei assim Cara, eu tenho o meu cão basicamente perfeito E claro, tinha ainda arestas pra ajustar Porque a minha definição de um cão educado é bem exigente Mas, baseado na obediência básica, tava perfeito O passeio tava muito bom Ela já ficava longos períodos na caixa sozinha Ela já buscava, trazia bolinha Ela já mordia e soltava sob o comando Era um cão silencioso Andava de carro, ia na casa da minha mãe Eu tinha o meu cão perfeito Meu pet perfeito, podemos dizer assim Com sete meses Só que aí vem um detalhe Ali, com mais ou menos um ano Foi quando eu comecei Depois dos sete meses eu tive uma aliviada na rotina No cio dela, a rotina se perdeu de vez Porque aí no cio, ela sangrava bastante no primeiro cio Então ela descia só pra fazer a higiene Ficava um pouquinho na garagem e subia de novo E o cachorro que tinha a rotina blindada Não teve mais passeio E aí, eu comecei a perceber que A rotina não era mais necessária Porque ela já estava solidificada Nos estados mentais E nos comportamentos que eu buscava Então, por exemplo Dentro de casa Ela tem um estado mental de total paz e tranquilidade Agora, no jogo de bolinha É loucura Eu quero bolinha Eu quero bolinha Eu quero bolinha E hoje, basicamente, nós não temos uma rotina Hoje faz semanas Meses pra ser mais exato Porque eu não faço um passeio com ela Claro, ela não fica em casa sem fazer nada De segunda a sexta Duas vezes por dia Ela sai Pra levar e buscar a minha filha na escola Então ela vai com a gente Ela desce, entra no carro E vai buscar a minha filha na escola Do lado da escola da minha filha Tem um parque bem grande Então, no mínimo, uma vez por dia Se tiver sol duas vezes Eu dou um solto pra ela lá E lá, às vezes, eu jogo uma bolinha Às vezes, eu faço uma obediência Que ela gosta bastante Com foco no esporte canino Que estamos treinando Hoje, tava chovendo, por exemplo Eu fiz uma sessão de faro Eu sempre coloco uma ou outra atividade No dia dela Claro, tem dias E tem sequências de dias Que ela não faz nada mesmo Ela desce pra fazer higiene Anda de carro Às vezes, tá chovendo A gente chega lá de carro Ela nem desce do carro E volta com a gente Mas é um cão Extremamente companheiro Em todas as etapas E não é um peso Então, como eu paguei o preço Da disciplina no início Hoje eu recebo o salário da tranquilidade Se eu precisar, no meio do dia Colocar na caixa, por exemplo Eu levo ela a fazer a higiene E coloco ela na caixa Você que é a minha família Vamos no shopping Vou jantar Vou fazer alguma coisa Se acontecer alguma emergência Eu coloco ela na caixa E vou resolver Os meus problemas E essa tranquilidade De você ter um cão Completamente harmônico Com as suas crianças Eu tenho gatos aqui Eu sou completamente seguro Em relação a eles Claro, eu nunca permiti Interações de perseguição Por exemplo Interações de mordida Mesmo que de forma De brincadeira Pra não estimular isso Então, como eu não permiti Esse comportamento O máximo que acontece É um chegar perto do outro Ficar cheirando Ficar perto ali Assim, minha gata branca Vai deitar perto dela Mas a tranquilidade De você ter um cão educado É algo maravilhoso E olha só Eu paguei a disciplina Nesses primeiros meses E agora Eu vou ter Anos Quantos anos Deus permitiu Que a Misty Viva comigo De forma completamente Tranquila É claro que Hoje Eu posso ter liberdades Com ela Que muitas pessoas Não poderão ter no futuro Mesmo depois de anos Com o seu cão Porque não existe Uma comunicação clara Uma liderança clara Na mente do cão Então, por exemplo Hoje Eu permito que a Misty Suba no sofá Que merda Sabia não E eu posso Tranquilamente Mandar ela subir E mandar ela descer Eu deito no chão Ela sobe em cima de mim Fica me lambendo Fica pulando em mim Eu deixo que ela Pule em mim Dentro de um trabalho De obediência Claro Eu permito Com início, meio e fim A gente tem uma série De liberdades Que só o preço Da disciplina Pode gerar Então, o que eu quero dizer Pra você é o seguinte Se você se comprometer A educar o seu cão Não importa a idade Que ele tenha E vencer esses primeiros meses Passando pela fase De aprendizado Validação Onde acontecem os testes Pra saber os limites O que pode O que não pode A solidificação É muito prazerosa O que é a solidificação? O cão já sabe Tudo o que ele tem que fazer E agora O que acontece? Agora ele vai viver Com você Cada vez melhor E isso é algo Extremamente prazeroso Bom, eu espero Que você possa viver Isso com o seu cão Nesse momento Estão abertas As inscrições Para o Rotina Dominada O editor vai colocar Para vocês aqui Um link Com um cupom de desconto De 50% Então um cupom de desconto Bem especial Se tiver alguma dúvida Pode me chamar No Instagram também Um forte abraço E aqui embaixo Tem sugestões De mais vídeos Um forte abraço E até mais O que é isso?